Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2052 de hoje. Segunda-feira, 6 de agosto de 2012, vamos lá no Chess. Policiais encontram 10 quilos de dinamite em gel na Fazendinha. Feirão reúne 60 empresas com oportunidade de trabalho, 4 vagas em estágios. No caderno ataque de hoje, Londres 2012, Super Bowl de voa para o ouro. Ainda no ataque, Flú brilha e encosta os líderes. Na sessão de AD, Nina apaga incêndio e salva Nilo. Essas outras notícias de capa do dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem que ser o Coringa, da coleção Arte do Dia da semana passada. E hoje tem que ser o meu 2, da coleção Arte do Dia, desta semana. Ok? E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, logo mais, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O Brigadeiro e o Sorvete O Sorvete palito todo folgado e pomposo, enquanto o brigadeiro conheceu o seu. E aí, neguinho? E o Brigadeiro? E aí, pão do fiofó? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Reunião, reúne Feirão, aliás, reúne 600 empresas com oportunidade de trabalho 4 mil vagas em estágios Maior feio do gênero começa amanhã e vai até sexta-feira na PUC-Rio Mostra tem ofertas para trainee e empregos imediatos Emprego, aliás, evento é aberto ao público Detalhes na página 24 do dia Na página 23 do dia Policiais encontram 10 quilos de dinamite em gel na fazendinha Quantidade de explosivo teria capacidade para detonar o prédio da UPP da comunidade que fica no Alemão BOP dobrou o patrulhamento Nas páginas 12 e 13 da Seção Rio de Janeiro O general Adriano conta por que a ocupação do Alemão viu referência Na página 3 da Seção Rio de Janeiro Beatriz Fortunato representa o Rio no concurso da mais bela das favelas Ela é do Jacarezinho É Jacarezinho Na página 25 da Seção Economia Pacotão de empregos oferece mais de 29 mil chances para todos os níveis de escolaridade Na página 30 da Seção Mundo Aumenta a campanha pela Prefeitura de Duque de Caxias Na seção dia D Na página 39 da coluna de Regina Rito Nina apaga incêndio e salva Nilo Cozinheira mostra que é boa E salva o malvado da morte A Vila Brasil Na Seção Ataque Londres 2012 Super Bolt voa para o Olo Ou melhor No caderno Ataque Super Bolt voa para o Olo Com 9 segundos 63 milésimos Wilson Bolt Ou 63 centésimos Não sei lá Wilson Bolt atropelou os adversários E quebrou o recorde olímpico Nos 100 metros pela segunda vez Façanha da máquina jamaicana Já é um dos melhores momentos dos jogos Detais na página 12 do dia Ou do caderno Ataque Ainda no caderno Ataque Na página 9 Brasil mais bronzeado Bruno Prado e Robert Scheid Foram Ou Robert Scheid Foram bronze na classe Star Scheid bateu o recorde brasileiro em Olimpíadas Ainda no caderno Ataque Vasco fica no 0x0 com Corinthians Detais na página 13 do caderno Ataque Ainda no caderno Ataque Na página 6 Flu encosta Ou melhor Flu brilha e encosta nos líderes Com 2 gols em 3 minutos O tricolor venceu o Coritiba por 2 a 0 Fred deixou a sua marca E agora as notícias do site Morre a primeira mulher astronauta dos Estados Unidos Sally Kristen Wright lutava contra câncer A primeira mulher norte-americana a ir ao espaço Morreu segunda-feira dia 23 de julho em La Roja na Califórnia O La Roja na Califórnia Sally Kristen Wright tinha 61 anos e lutava contra um câncer no pâncreas Ela descobriu a doença há 17 meses O anúncio de sua morte foi feito no site de sua empresa Em 1983 ela se tornou a primeira norte-americana a chegar ao espaço Sally estava a bordo do ônibus espacial Challenger Em 1977 ela se candidatou a uma vaga para as missões da NASA Agência Espacial dos Estados Unidos Se tornou-se astronauta Ela era doutora em física Sally foi pioneira apenas em trans-americanas Pois no mundo as primeiras mulheres a ir ao espaço Bem antes do que ela Foram as soviéticas Valentina Tashkova em 1963 E Svetlana Sarskaya em 1982 Cantora Luca tenta voltar a fama no The Voice Brasil Luca do hit Tonei aí quer voltar a fama através de reality show As audições do reality musical The Voice Brasil Que será transmitido pela Rede Globo Chegaram a São Paulo E algumas surpresas aconteceram Segundo o site oficial do programa video show Que acompanhou tudo de pertinho As seletivas não contaram apenas com pessoas anônimas E até aqueles que já tiveram seus nomes nas paradas de sucesso Estão tentando retornar a fama Como a cantora Luca do hit Tonei aí É uma oportunidade maravilhosa de mostrar um outro lado meu Disse Luca que tenta voltar ao estrelato Depois de todos os selecionados por todas as regiões do Brasil Os selecionados vão se apresentar Para o time jurados Carlinhos Brown, Daniel, Lulo Santos e Cláudia Leite O vencedor do reality show vai concorrer a um prêmio de 500 mil reais Além de ter um álbum gravado pela Universal Music Rafaela Justus ganha a festa de 500 mil reais A pequena e a comemoração aniversária de 3 anos no Hopi Rai Roberto Justus desembolsou 500 mil reais Para fechar o parque de diversões Hopi Rai no interior de São Paulo E comemorar o aniversário da pequena Rafaela As informações são do jornal extra De acordo com a publicação A festa que tem como tema Os personagens do desenho Looney Tunes Traz esquema exclusivo de transporte Para os 400 convidados que irão De São Paulo para Vinhedo Local onde fica o parque No cardápio as crianças vão se descer com guloseimas Como hambúrguer, cachorro quente, pipoca e maçã do amor A festança que contará com a presença de perna longa Piu Piu, Fragel e companhia Também tem como convidados Filhos de celebridades como João Guilherme Filhos de Fausto Silva, Faustão Pietro, filho de Otávio Mesquita Ah, que pessoal! E Daniel, filho, ou melhor Gabriel, filho de Cris Flores A comemoração dos 3 anos da pequena, será? É... Quer dizer, já foi, né? Já foi Sexta-feira dia 3 de agosto Já foi Então já ouvi a festa Muito bem Ex-BBB, Yuri e Lucilene Caetano Vão juntos na boate no Rio Os dois posaram para a força com lutadores O ex-BBB, Yuri e a musa do MMA Lucilene Caetano Marcaram presença na boate de rock e bola Em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro Os dois são amigos de longa data E Yuri dava aula de Muay Thai para a morena Antes mesmo de ganhar fama Na boate, os dois posaram para a força Ao lado dos lutadores E com alguns fãs que estiveram por lá Lucilene Caetano ainda se arriscou nos picapos E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Caetano Peçanha não sente falta de um programa solo O apresentador atualmente está à frente do reality A Liga na Band Caetano Peçanha tem uma longa carreira na televisão Tendo estado à frente de vários programas na Globo E principalmente na MTV Hoje na Band Ele é um dos cinco apresentadores Quer dizer, um dos quatro atualmente Apresentadores do reality A Liga Em um papo com o Fuxico Ele afirma que não sente falta de ter um programa solo Porque ele está curtindo muito a experiência de seu atual trabalho Não é que passou a fase É algo diferente É um programa puxado para você gravar O episódio precisa de cinco ou seis semanas para ser produzido Não tem como fazer isso sozinho Ao mesmo tempo as pessoas têm perfis muito diferentes E isso soma muito O apresentador disse que seu perfil é bem diferente dos outros integrantes Taíde, Débora Vilauba e Miriam Botan E acredita que essa diversidade contribui para o enriquecimento do conteúdo do programa Dependendo da pauta ou do assunto a ser tratado É legal colocar o cara naquela situação Que ele está acostumado Ou mesmo de desvirginar e viver aquela situação daquela vez A gente faz uma espécie de jornalismo gonzo Vive e tem aquela experiência Não é simplesmente relatar o que acontece Você vive como uma pessoa Essa é a grande diferença Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Fica por aqui Fui O Jornal André Mourinho 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 Obrigado.